As equipas grandes são sempre proporcionadas, porque tens que jogar para ganhar, independentemente do teu rival ganhar ou perder, vamos por o caso ao contrário, vamos por que o rival perder e é proporcionado para ganhar na mesma, se ganha vai proporcionado para ganhar, portanto esse problema não se coloca quando tu estás nestas três equipas onde tu estás sempre proporcionado para ganhar, e portanto na minha opinião o Sporting não vai mais proporcionado para ganhar, porque ele está muito proporcionado para ganhar, porque tem que ser assim, não é? Obrigado. Obrigado.